Olá, D-Witch The Game, aqui é o Martin Cruz, da sua repórter do canal da TV TV, com você e estamos no mundo tecnológico dos consoles de uma geração e lançamentos para eles também. E hoje, estou trazendo para vocês uma nostalgia game, The Witch, tá? O Wild Hunter, que foi lançado em 2015, na sua terceira franquia. Gente, como vocês entenderam, The Witch virou tanto sucesso, tanto sucesso, que ele ganhou um HQ para ele, ele se transformou em HQ, virou vários gameplays de Youtuber, e ainda por cima virou seriado Netflix, tá? Quem protagonizou ele foi Harry Cavill, que fez o Homem de Aço. Ele marcou a época, foi um dos jogos mais, assim, aclamados por sua geração. Ele conta a aventura nesse, nessa terceira edição dele, do bruxo geral de Rivia, em busca da sua filha, Ciri. Enquanto enfrenta inimigos mortais, explora um mundo cheio de possibilidades, desafios e aventuras, como está mostrando aqui, né? Ele está... Ele está atrás da sua filha, que sonhou por um tempo. Essa aí é a Ciri. Mas, se o pai é o que ele é, né? Imagina a filha, como está mostrando aí. Caramba. Olha isso. Bom, galera. É o seguinte. Ele saiu para a plataforma Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, tá? E saiu para o Windows PC e Nintendo Switch, tá? Ele foi lançado pela CD Project. Seu gênio é eletrônico, jogo eletrônico de aventura, jogo eletrônico de luta. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aqui, seu comentário pertinente e sua inscrição que é imprensitiva, tá? Deixe seu joinha aqui, o seu ok aqui. Estamos juntos e misturados para novas edições aqui na TV Brasil Game.